Estou de volta e hoje é para fazer uma transmissão sobre a segunda fase de concursos para cartório. E eu não poderia receber ninguém mais especial aqui para falar sobre a segunda fase do que o Gabriel Abadha. Ele tirou a segunda maior nota, que foi quase a maior nota, né? Porque ele tirou 9,3, não foi, Gabriel? Foi. E a maior nota foi 9,4. Ele me ligou um pouco revoltado por causa desse décimo. Ficou, sei lá, algum tempo fazendo recurso para ver se subia esse décimo lá, né, Gabriel? E Gabriel Abadha também ficou, acho que no Distrito Federal, entre os três primeiros, né, Gabriel? Mas depois dos recursos eu caí para a quarta. Depois dos recursos ele caiu para um milhão de quarta posição. A diferença foi a menor, foi de 0,02. Por diferença de 0,02, ele caiu de terceiro para a quarta posição na segunda fase do Distrito Federal. Bom, o Gabriel também performou em alto nível, tirando quase 9 lá na segunda fase do Ceará. Foi. Então, o Gabriel, que é procurador do Distrito Federal, vai hoje transmitir uma verdadeira experiência sobre estudo para a segunda fase, algo que literalmente pode acelerar os seus estudos em alguns anos. Bom, em praticamente todos os lugares do mundo, a gente diz que o sucesso deixa pistas, o sucesso deixa rastros. E se você ainda não está tendo os resultados que você quer, e você encontra alguém que está tendo os resultados, a melhor coisa que você tem a fazer é usar essa pessoa como inspiração, é usar o como que essa pessoa está utilizando, já que você pode ganhar muito tempo com isso. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Legal. Show de bola. Olha só, Gabriel, eu vou deixar você bem à vontade, você inclusive preparou um material aqui para compartilhar com a galera. Perfeito? Então, se você está gostando, deixa uma mensagem aqui para o Gabriel, deixa uma mensagem para mim, mete a mão no botão do curtir aí, convide seus amigos para poder acompanhar, porque eu tenho certeza que a coisa vai, com a mais absoluta certeza, fluir no que diz respeito da segunda fase, a partir de hoje para você. Ok? Então, Gabriel, com você a palavra, e depois a gente volta e faz um bate-papo aqui a partir das perguntas da galera. Beleza, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, bom dia a todos novamente. Preparei um materialzinho singelo aqui só para guiar a minha apresentação. A ideia básica aqui é a gente ir conversando mesmo, né? Eu gosto que as conversas sejam sempre informais, porque é uma forma de a gente atingir nossos objetivos com naturalidade. Bom, e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência, né? A primeira coisa que eu acho importante a gente observar em uma preparação para uma prova subjetiva é a nossa necessidade de impressionar o examinador. A gente precisa impressionar o examinador a qualquer custo. Portanto, seja extraordinário. Você tem que buscar ser extraordinário em todos os momentos. E o que é ser extraordinário? É se destacar na multidão. Como é que você se destaca na multidão? Dando uma resposta padronizada? A resposta que o examinador espera? Bom, isso pode ser uma forma, porque se você conseguir atingir todas as respostas que o examinador espera, você vai conseguir uma boa nota. Agora, se você conseguir passar um pouquinho disso e impressionar o examinador com um dado correto e que ele não espera, o examinador, na hora que estiver corrigindo a sua prova, vai torcer por você. E vai fazer o possível para a sua nota subir. Então, você tem que ter isso em mente quando você estuda. Buscar diferenciais o tempo inteiro. E aí, a primeira coisa que eu teria para dizer é como é que a gente costuma se preparar? Como é que as pessoas normalmente se preparam para uma prova? Para qualquer prova? Objetiva, subjetiva, oral, enfim. De um modo geral, as pessoas se preparam lendo livros, lendo lei, lendo jurisprudência. Isso daí vai atingir uma, vamos dizer, vai atingir o seu nível de conhecimento. Ou seja, você vai aumentar o seu nível de conhecimento. E aí vem a minha pergunta. Pedi até para o Johnny passar o slide aqui. Aí vem a minha primeira pergunta. Aumentar o conhecimento resolve o seu problema? Não resolve o seu problema. Por que só aumentar o conhecimento não resolve o seu problema? Porque aumentar o conhecimento não resolve a questão estratégica. Você, diante de uma prova subjetiva, não vai enfrentar questões de conhecimento decorado. Você vai enfrentar justamente aquilo que não pode ser cobrado na prova objetiva. E o que não pode ser cobrado na prova objetiva? Aplicação prática, jurisprudência, assuntos polêmicos, doutrina pesada e coisas assim. Então, como é que você faz para chegar a esse nível? Em primeiro lugar, o que é importante falar é o que explica isso tudo. Por que muitas pessoas se preparam, lêem livros, lêem lei, lêem jurisprudência e não aumentam o seu rendimento de uma forma proporcional? Bom, o que vai explicar isso é uma teoria chamada taxonomia dos objetivos educacionais. Ou taxonomia de Bloom. Vamos passar até o próximo slide aí. Taxonomia de Bloom. Bom, onde é que essa teoria vai ajudar a gente? Vamos lá. A taxonomia de Bloom, ela classifica o seu nível de aprendizado, os seus objetivos educacionais de acordo com a complexidade dos processos mentais que estão envolvidos no seu processo de aprendizado. Então, nós temos aqui uma crescente. Isso aqui é uma lista, mas essa lista é crescente em termos de complexidade. Então, em primeiro lugar, você tem o conhecimento. Em segundo, a compreensão. Em terceiro, a aplicação. Quarto, análise. Quinto, síntese. E sexto, avaliação. Quando a gente está se preparando para a prova, no geral a gente fica aqui, ó. A gente tenta aumentar aqui, ó. O conhecimento. A gente tenta aumentar o conhecimento. Só que, quando a gente se defronta com uma prova, principalmente uma prova escrita e prática, o que a gente vai encontrar, aplicação, análise, síntese e avaliação. E é por isso, é por isso, que quando você estuda, no geral você não está preparado para enfrentar todas as situações de prova. Porque você estuda para aumentar o conhecimento. E ele aumenta. E se você está na segunda fase, meu caro, uma surpresa para você. Você já tem o conhecimento, meu caro. Agora, a pergunta que eu faço para você é, você tem habilidade? E como é que se treina habilidade? É isso que a gente vai discutir agora. Sobre isso que a gente vai conversar. Vamos passar o próximo vídeo, por favor. Aqui. Vamos lá. Eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo para você entender o que é uma questão que te cobra conhecimento. E eu tirei aqui da nossa prova, meu amigo. Da nossa prova de 2018, da segunda fase. Exatamente a prova que o Paulo acabou de se referir. Olha essa questão que tinha lá. E quando eu li, quando eu li, eu tremi nas bases. Eu morri de medo. Eu não sabia responder. Não sabia como fazer. Sinceramente, não sabia como fazer. Mas olha aqui a pergunta. Questão 3. Eu não sei se o pessoal está conseguindo ler por causa do tamanho da letra, mas eu leio aqui em voz alta. A quem compete e quais as medidas passíveis de serem tomadas quando é ajuizada a ação recisória contra a sentença judicial protestada? E quando a obrigação é integralmente satisfeita? Responda de forma fundamentada em até 15 linhas. Eu não tinha ouvido falar desse assunto. Não estava priorizando estudo de processo civil, porque ele não é assim o assunto mais relevante para a área notarial e registral, embora tenha lá sua relevância. O que eu fiz? Bom, resolvi fazer a prova inteira e deixar essa questão aqui, que eu não sabia por último. No final das contas, ela acabou se revelando ser a mais fácil de todas. A mais fácil de todas. Por quê? Porque ela não passou do nível de conhecimento. Ela cobrou conhecimento puro e simples. O que eu fiz? Peguei o meu VADMECA, abri o índice remissivo. Isso é uma coisa muito importante. O Paulo vive falando nisso. E eu vou falar mais uma vez. Conheça o seu VADMECA. Estude com ele. Leia o índice remissivo. Você não tem nada para fazer? Leia o índice remissivo. Faça esse favor a si mesmo. Aí o que eu fiz? Peguei o meu VADMECA, abri o índice remissivo. Aí procurei lá, índice remissivo do CPC. Procurei lá assunto, protesto de sentença. Aí dava lá, artigo 517 do CPC. Olha só que grata surpresa. Abri o artigo 517 do CPC e a resposta estava, literalmente, nesses dois dispositivos. Você não tinha nem o que pensar, meu amigo. Era olhar isso aqui e parafrasear o que estava no artigo 517, parágrafos 3º e 4º do CPC. Bom, acabou sendo a questão mais fácil. Tem outro exemplo. Uma questão que caiu na prova subjetiva do Ceará, que perguntava 5... Era a última questão. Perguntava 5 coisas que estavam expressas numa lei local, que estavam lá no VADMECA. Era só você olhar e transcrever 5 das coisas que estavam na lei. Na hora você não sabe, na hora você se assusta, mas você consegue responder questões fáceis que cobram um nível de conhecimento. Então, às vezes o conhecimento ajuda? Ajuda. Só numa prova subjetiva? Ajuda. Só que ele resolve tudo? Não. E a gente vai ver. Vamos passar para a próxima etapa. Agora eu vou te mostrar, numa prova objetiva, o que é a fase de compreensão. Em primeiro lugar, o conhecimento é aquele assunto decorado. É você saber reproduzir uma informação que você tem. O que a gente costuma ver muito nessas provas, principalmente nas objetivas? Muita redação literal de lei. E aí o examinador troca uma palavrinha. Se você sabe que está dentro do conteúdo da lei, você consegue acertar. Se você não sabe, você tenta resolver raciocinando. No geral você erra. Então por isso é importante você ler muito a lei. E essa é a razão, meu amigo, eu vou explicar para você. Essa é a razão de você amar as provas da IESIS e de você detestar as provas do CESP. Por quê? Porque o IESIS coloca a redação. Isso nem sempre acontece, mas de um modo geral você tem uma redação de um dispositivo legal, muda-se uma palavrinha ou não e a resposta vai ser falso ou verdadeiro, conforme a palavrinha que foi ou não mudada. Ou seja, você não precisa nem entender o que está escrito no dispositivo. Se você souber a redação, meu amigo, você consegue acertar a questão. Compreensão já é uma etapa além. Envolve você modificar aquele conteúdo decorado. Envolve você aprender aquele conteúdo de uma forma diferente. Então o que o CESP faz quando ele quer cobrar uma redação literal de lei? Ele não coloca a literalidade e troca uma palavrinha. Às vezes faz isso, claro que faz. Mas, em grande parte das vezes, ele parafraseia, muda completamente o raciocínio. Então eu criei esses dois exemplos aqui. Vamos lá. Julgue os itens. Cessa para os menores a incapacidade, entre outros casos, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ou vida do doutor, se o menor tiver 14 anos completos. E aí, galera, certo ou errado? Tchã, 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 tchã. Será que o pessoal respondeu aí? Eu não estou vendo se o pessoal respondeu. Mas eu mesmo já botei a resposta aqui. Está errado. Por que está errado? Porque não são 14 anos, são 16 anos. Isso aqui cobrou o que de você? Meu amigo, cobrou de você o conhecimento decorado. Você sabe o que está no artigo 1º, inciso 1 do Código Civil? Se você sabe, você acerta. Você sabe que aqui são 16. Entendeu? Por isso você adora as provas de ESC. E elas vêm com os itens mais ou menos assim. Aí agora, como é que o SESP cobraria o mesmo assunto? Com quanto? Aí já começa com aquela expressão que você, às vezes, você não entende direito. Vamos lá. Com quanto ainda preserve sua menoridade, o incapaz pode ser emancipado de forma voluntária por seus pais, se tiver ao menos 16 anos, por escritura pública. E aí? Isso é verdadeiro ou falso? Aí você para para pensar o que é com quanto? O que é com quanto? E vem cá. Quando tem emancipação voluntária pelos pais, ele ainda continua menor? Só que capaz? Hum! Aí você fica meio que sem saber o que está em julgamento, porque você tem que pegar o conhecimento decorado que está no dispositivo e reelaborar na sua mente. Você tem que ver que o SESP te entregou não conhecimento decorado, entregou uma coisinha a mais aqui. E você precisa efetivamente compreender o que está dentro do dispositivo para responder. Se você consegue compreender, você acerta. E o item é verdadeiro. E o item é verdadeiro. Se você for olhar no dispositivo, está acessa para os menores a incapacidade. Não disse que você sou a menoridade. Diz que cessou a incapacidade. E você precisa reelaborar isso aqui. Entendeu? Então já é uma etapa posterior. E aí vai uma dica. Eu sei que isso não é o propósito de como ler a lei. Como ler a lei para a primeira fase. E serve também para a segunda fase. Como é que você lê a lei? Você tem que ler a lei objetivando não apenas decorar o que está escrito nela. Você tem que buscar entender. E como é que você busca entender o que está na lei? Pensa naquilo aplicado. Pensa naquilo aplicado. Como é que eu aplico isso aqui? Como é que eu aplico isso aqui? Faça para você mesmo uma pergunta sobre o dispositivo que você acabou de ler. E aí só depois que você entender tudo, você passa para o próximo. Te garanto que você vai memorizar muito mais facilmente. E além disso, na hora que for cobrado, você vai conseguir resolver questões mais difíceis. Então não é simplesmente ler as leis em sequência. Blá, 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 blá. Quando chegar no final você já esqueceu isso. Leia e entenda antes de passar para o próximo dispositivo. Está com dificuldade de entender? Meu amigo, hoje em dia nós temos um oráculo chamado Google. Você bota no Google, vai ter milhões de explicações sobre aquilo que você não entendeu. Então, procure compreender. Só que a prova subjetiva vai além desse nível de compreensão. Ela começa a atingir um nível de aplicação. O que significa aplicação? Aí a gente já pode passar o próximo aí. Então olha, o que é aplicação? Aí aqui ficou enorme, né? Eu coloquei a questão 2 da prova de provimento. Até ficou fora da formatação porque a gente trocou o layout, né? Bom, basicamente eu queria ilustrar o seguinte. A questão 2 da prova de provimento dava uma situação hipotética e dizia. A comarca de São João da Ponte não dispõe atualmente de juiz de direito ou promotor de justiça, titulares. Duas vezes por semana, autoridades de localidade vizinha respondem pelo expediente em regime de cooperação. Ou seja, não tem juiz titular nem promotor titular. E também não tem delegado. E aí você recebe no seu NTD, lá em São João da Ponte, interior de Minos, você recebe um guarda municipal, acompanhado de uma mulher com visíveis escoriações e lesões pelo corpo, que narrava que referida a mulher havia sido vítima de violência doméstica, perpetrada por seu ex-marido, de quem recentemente se separaram. Ou seja, você recebeu no seu cartório, não foi na delegacia, não foi no Juizado Especial, não foi no Ministério Público, foi no seu cartório. Você recebeu um guarda com uma pessoa vítima de violência doméstica. E aí ele vai perguntar o quê? O que você faz diante dessa situação? O que você faz diante dessa situação, meu caro? A prova te deu um problema, te deu um caso concreto. O que você precisa fazer? Aplicar o direito à espécie. Isso significa o quê? Subsunção. Subsunção é aplicação. É a terceira etapa do domínio cognitivo da taxonomia de Blum. E ela é mais complexa do que a compreensão, porque você precisa, para aplicar, compreender, compreender e saber como funciona para resolver um problema. E aqui, bom, ele cita a lei Maria da... Para vítima de violência doméstica? Pode. Você precisa saber aplicar a lei no caso concreto. Então o que você vai fazer? Você é lá na Maria da Penha, vê os artigos 22 e 23, que eram que tratam do assunto, e citar esses artigos lá. E no final das contas, existe também a aplicação de regra constitucional. Eu pergunto para você, o registrador tem jurisdição? Ele é investido de jurisdição? Ele tem poder de dizer o direito no caso concreto? Não, não tem. Então você tem que dizer que não cabe, não cabe ao registrador, que não é investido de jurisdição, decretar medidas cautelares para limitar direitos individuais. Porque simplesmente ele não tem investidura jurisdicional para fazê-lo. Então a resposta seria essa, você teria que aplicar o direito ao caso concreto. Entendeu? Então, o que a gente vê? As provas cobram da gente processos mentais mais complicados do que aqueles para os quais a gente está habituado. Entendeu? Então, além de aplicação, a nossa prova vai nos exigir mais do que isso. Vai exigir análise, análise simples e avaliação, mas sobretudo análise, que vai ser a próxima etapa. Vamos lá. Análise. Aqui eu coloquei, qualquer peça prática vai te exigir análise. Qualquer peça prática vai te exigir análise. Ah, mas eu pensei que era aplicação. Sim, vai ter aplicação. Claro que vai ter aplicação. Você não vai ter que aplicar o direito ao caso concreto para resolver um problema prático que tiver numa peça. Sim, você vai ter que fazer isso. Só que, na análise, você vai ter que também partir o problema nas suas partes relevantes e irrelevantes. Decidir o que é relevante e o que é irrelevante. E assim você consegue visualizar a solução global. Se eu for citar como exemplo a peça prática da própria prova de 2018, ela tinha um problema enorme, nem dá para colocar aqui, é realmente enorme, fica até enfadonho a gente ler. E você tinha várias informações relevantes e várias irrelevantes. O processo mental pelo qual você filtra o que é importante e o que não é importante, é um processo de análise. É um processo de análise. O que é que isso significa? Você pega um caso com a preça. O caso lá, se não me engano agora, doação de nua propriedade com reserva de usufruto, cláusulas restritivas, enfim. Tinha também... A doação era com cláusula de reversão. E aí se queria fazer, para eu dar um exemplo, a reversão em favor de uma terceira pessoa. E aí você tinha que saber que não prevalece cláusula de reversão em favor de terceira. O que significa? Você pegou o problema, dividiu em partes, porque o problema vem todo cheio de partes. Tirou essa que era irrelevante e não colocou na sua peça. Entendeu? E isso é uma coisa que você precisava fazer. Análise. Bom, além da análise, nós temos síntese e avaliação. Não vai estar aqui nesse slide, porque também não é uma coisa muito relevante, porque no geral a gente para aqui na análise nessas provas. Mas síntese seria você criar uma coisa nova a partir de todo o conteúdo. E a avaliação, você fazer o julgamento de valor sobre essas coisas. São os processos mentais mais complicados, mas no geral a gente fica aqui na análise. Entendeu? Então o que a gente precisa ter em mente é que a gente tem que se preparar não só no nível do conhecimento. A gente tem que se preparar em todos os níveis da taxonomia de bom. Todos os níveis. Todos os níveis. Bote isso na sua cabeça. Vamos passar para o próximo. Bom, e aí é claro, cada um tem o seu jeito. Cada um sabe o que funciona para si. O que funciona e funcionou para mim? Eu faço as coisas de um jeito que eu acho um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Vamos lá. Ler leis e normas visualizando a aplicação e perguntas. Isso eu já falei. Você tem que ler a lei, você tem que ler a norma, visualizando como a lei e a norma são aplicadas em casos concretos. Se não nem entender, você entende. Você só consegue responder no máximo, se conseguir fixar, uma pergunta do nível de conhecimento. Ou seja, aquele conteúdo devolvido sem modificações. Ou com modificação de uma palavrinha para você saber se está certo ou se está errado. Você tem que ler visualizando aquilo aplicado. Isso é fundamental. E não é só quando você vai ler lei, não. Quando você for ler qualquer coisa, você tem que buscar saber qual era o referencial da pessoa que escreveu o livro quando ele estava pensando. O que estava na cabeça dessa pessoa quando ela escreveu isso? Tem que saber o que estava por trás. Porque aí você consegue entender num nível muito maior. Então, toda vez que eu leio, eu leio pensando nisso. Toda vez que eu leio. Só que, bom, eu tenho o meu jeito especial de ler. O Paulo já falou algumas vezes. Acabo não lendo muito, até por falta de tempo. Eu leio com os olhos, embora seja uma coisa muito aconselhável. Eu leio com os ouvidos. Quando eu estou levando o menino para a escola e voltando da escola com o menino. Eu boto, leio em áudio para ouvir o tempo inteiro. E eu faço isso que eu estou dizendo. Eu ouço a lei. Ah, não entendi, viajei, comecei a pensar na morte da bezerra. Eu volto, volto. Aí eu ouço a lei de novo. Posso ouvir dez vezes o dispositivo. Só passo para o próximo quando eu entender. E você fazendo isso de pouquinho a cada dia, de pouquinho a cada dia, no final, o resultado é enorme. Você já leu uma infinidade de coisas com profundidade. Então, quando o Paulo faz aqueles vídeos, você acompanha o Paulo no Instagram e fala, hoje é o dia 187 de 365, é um negócio de você fazer um pouquinho a cada dia, mano. Você sobe na escada da preparação, é um pouquinho a cada dia. Se você fizer isso de forma constante, de forma consistente, você chega lá. Você chega lá. O que não dá é que as pessoas são desistentes. São desistentes. Se você não é desistente, você é persistente, você chega. Não tem jeito de não chegar. Bom, e outra coisa. Eu tenho um jeito diferente de ler livro. Porque quando a gente pega um livro, imagina um tijolaço gigantesco. Ah, quando eu estava fazendo prova para procurador do DF, direito administrativo era um dos assuntos mais importantes. Então, tinha muita gente que parava para ler o Celso Antônio Bandeira de Melo. É um tijolaço desse tamanho. Meu amigo, você... É um tijolaço desse tamanho. Meu amigo, você vai ler Celso Antônio Bandeira de Melo para a sua prova de procurador, você vai mais se embananar do que conseguir resolver os problemas. Você vai ficar com a profundidade teórica monumental? Vai! Vai ficar com a profundidade teórica monumental. Mas quando a prova te perguntar uma questão objetiva, um texto de lei, você vai ter mil opiniões na sua cabeça que você leu no livro. É difícil você até achar uma página dentro daquele livro que não diga que um dispositivo é inconstitucional. Então, você vai achar que tudo é inconstitucional e vai acabar errando até questão fácil. Então, não se embanane e não perca seu tempo lendo tijolaço que você não vai terminar de ler nunca. Não faça isso. Mais do que isso, quando você para para ler uma doutrina, o que você costuma ver é muito conteúdo que você já sabe. Ah, meu caro, ler o que você já sabe é bom para repetir, internalizar? É claro que é. É claro que é. Mas você vai focar naquilo que você sabe ou naquilo que você não sabe? Funciona para mim focar naquilo que eu não sei. Eu gosto de focar naquilo que eu não sei. Então, não adianta eu parar para ler um livro de doutrina que vai ter considerações introdutórias que todo mundo já sabe, que eu já sei, que o meu concorrente sabe, todo mundo sabe. Eu vou perder tempo com coisa que não vai me fazer crescer. Vai tornar meu crescimento mais lento. O que é que eu faço? Eu pego um livro. De preferência, um livro eletrônico. Meu amigo, pego um e-book. Pega um e-book. Faz o que eu estou te falando. Pega um e-book. Um livro eletrônico. Abre. Um livro de direito civil enorme que você tenha em e-book. Compra livro eletrônico. Existe livro eletrônico para você comprar. Abre ele lá. Bota Ctrl F e você vai pegar no livro inteiro essas três palavrinhas mágicas. Teorias, princípios e polêmicas. Eu pego um livro, escrevo lá Teoria e mando buscar todas as ocorrências da palavra Teoria. E vou olhando uma por uma. Uma por uma. Quando eu acho alguma teoria que eu desconheço. E meu amigo, você desconhece muita teoria, eu estou garantindo para você. Toda vez que eu pego um livro para ler, tem muita teoria que eu nunca ouvi falar. Adivinha o que o examinador te cobra? Aquela que você nunca ouviu falar, meu amigo. É a lei de Murphy. É a lei de Murphy. E outra coisa, não é só a lei de Murphy não. O examinador vai ter que pensar com a cabeça do examinador. O que o examinador precisa? Bom, eu preciso selecionar pessoas para ocupar postos. Eu tenho mais candidatos do que postos. Enfim, não é o caso da nossa prova aqui. Mas digamos que eu tenho que selecionar pessoas capacitadas para executar uma determinada atividade. E eu preciso diferenciar, meu amigo, o médio do bom. Eu preciso diferenciar o candidato médio do candidato bom. E do candidato extraordinário. Como é que eu diferencio? Eu vou cobrar uma coisa que está fora daquilo que as pessoas geralmente sabem. Toda prova tem isso. Toda prova tem isso. Toda prova tem uma coisa assim. Como é que ele te cobra aquilo que você não sabe? O examinador pega um livro, pega uma teoria que as pessoas não estão comentando muito e te pergunta lá. Veja que experiência transformadora é essa. Você abre um livro, procura teoria. Se você não achar teoria disso, teoria daquilo, milhões de teorias. Você pega um arquivo do Word, cola ali aquele pedacinho de texto que explica aquela teoria. Aí vai para a próxima. Mesma coisa. Se você sabe, já está careca de saber, deixa para lá. Se você não sabe, põe ali. Teoria, teoria, teoria. Achou todas as teorias do livro? Princípios. Princípio disso, princípio daquilo. Coisa que mais varia em cabeça de doutrinador é princípio. Coisa que mais varia em cabeça de doutrinador é princípio. Então, você vai achar que cada doutrinador tem uma principiologia diferente. Pega um que você considera representativo, tire tudo que é princípio que você nunca viu falar daquele livro, vai dar Ctrl-L e pesquisa. Princípio, tal, 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 tal. Vai jogando no seu arquivo. Outra coisa, polêmicas. Aí você bota essa palavra também em pesquisa. Polêmica. Polêmica, divergência, dissenso. Pesquisa todas essas. E ache todas as polêmicas que estão no livro. Todos os dissenso que estão no livro. E vai colocando no seu arquivo. No final das contas, meu amigo, se alguém te pergunta uma coisa dessas, eu vou te contar um segredinho. Você vai saber e o seu concorrente, meu caro, não vai. Essa questão, essa questão é mágica, é diferenciadora. Isso é diferencial. Quando você está lendo um livro assim, você está fugindo de assuntos que você não conhece. Você está evitando perda de tempo e está lendo, procurando cirurgicamente só os diferenciais. Que é isso que você precisa. Pode ser até que a pergunta não aborde diretamente aquela teoria que você achou no livro. Só que se você tiver como encaixar aquilo na resposta, são um baita diferencial. Imagina, segundo o doutrinador tal, a teoria tal, quer dizer isso, isso e aquilo, e aí você já faz o link com a sua resposta. Meu amigo, isso diferencia. Quando o examinador olhar a sua resposta, ele vai ficar impressionado, vai torcer por você, vai fazer o possível para te dar a nota máxima. Então você tem que buscar esses diferenciais o tempo inteiro. Então é assim que eu leio o livro. É assim basicamente que eu leio o livro. Vamos ver a próxima, por favor, vou ocupar. E outra coisa, isso aqui também é muito importante, é transformador. Como eu estava explicando para vocês o tempo inteiro, na taxonomia dos objetivos educacionais, eu tenho processos mentais extremamente complexos, que são cobrados na hora da prova, e eu só me preparo no nível do conhecimento. O que eu tenho que fazer quando eu estudo, pelo amor de Deus? Buscar os problemas práticos e mentalizar as soluções. Mentalizar as soluções. Quando você está fazendo uma determinada leitura, vai ter um monte dessas polêmicas que você vai encontrar, que vão dizer respeito a casos práticos. Já pensa num casinho prático. Já pensa num casinho prático que envolva essa polêmica. Mentaliza uma pergunta sobre aquilo e você respondendo. No final, você vai estar preparado para um monte de coisa, para um monte de coisa. Porque é isso que você vai precisar fazer. Não só na prova, como na sua atividade prática. A pessoa não vai chegar aqui dizendo, ah, eu gostaria de fazer uma estrutura de comprovêndo com reserva de usufruto, cláusula de empenhorabilidade, e vou querer colocar um direito de acrescê-lo. Meu amigo, a pessoa não vai dizer isso para você. Ela vai dizer o que ela quer. E nas coisas que ela quer fazer, vai ter um monte de coisa que não vai dar para fazer e um monte de coisa que vai dar para fazer. Você vai ter que saber filtrar. E aí? Como é que você se acostuma com isso? Fazendo, meu cara. Você precisa fazer. Ainda que mentalmente você precisa fazer. Precisa fazer. E aí? A importância de você olhar as provas anteriores. E aí chega o momento que eu acho importante contar como foi a minha véspera da prova de 2018. Eu cheguei lá. Cheguei lá no sábado, na prova no domingo. E, bom, o que eu consigo fazer literalmente da noite para o dia para resolver o meu problema aqui e aumentar as minhas chances de ganhar. Eu vou conseguir aumentar muito o meu nível de conhecimento na véspera da prova? Não. Espera-se que eu já tenha feito isso antes, né? Nos meses anteriores da minha preparação. Agora, tem como eu aumentar a minha habilidade? Tem. E aí, como é que eu faço isso? Primeiro, você precisa conhecer o estilo da banca. Pega as provas anteriores. Eu, por sorte, tinha os arquivos comigo das provas e dos espelhos anteriores da consulta. O que eu fiz, meu cara? Eu tinha tempo de fazer o canetão que seria o ideal você resolver todas cronometradamente do jeito que era pedido no edital e ver o resultado depois? Sim, seria o ideal. Eu tinha tempo para fazer isso? Não tinha. O que eu fiz? Peguei as provas, li e respondi mentalmente cada questão. Ah, isso aqui eu responderia assim e assim assado. Ah, isso aqui eu responderia assim e assim assado. A peça vai ser assim e assim assado. Aí, depois, eu olhava no espelho. O espelho dessa prova pediu isso, pediu aquilo. Ah, isso aqui acertei, isso aqui errei, isso aqui faltou. Isso aqui acertei, isso aqui errei, isso aqui faltou. E o que você está fazendo quando você faz isso? Primeiro, você está vendo para o estilo da banca. Depois, você vê o estilo daquilo que a banca cobra. Você vê se a banca está cobrando mais lei, mais justiência, mais doutrina. Você vê o que ela considera essencial como escritura que era irrelevante. Isso foi fundamental para mim na minha prova. Essas provas que eu estava olhando, eu vi que a consulplante disse no espelho, em um dos espelhos. Era uma escritura que tinha, sei lá, umas duas ou três partes. Colocou assim, um dos itens. Qualificação completa de ao menos uma das partes. Você tinha 60 linhas para fazer uma escritura. Você vai qualificar três partes inteiras ali? Claro, que o ideal é você fazer isso. Mas se você qualificar três partes inteiras, você vai perder a primeira folha 30 linhas só qualificando. Se você tiver uma letra grande, você vai perder 30 linhas só qualificando. e o seu verso, você vai conseguir fazer todo o resto que você precisa? Se envolver uma compra e venda de imóvel que você vai mandar para a CENIB, código hash, DOI, um monte de coisa? Não, você não vai conseguir. Então eu peguei esse gancho. Na hora que eu vi aquilo lá, hum, está aí. Está aí uma coisa que eu posso usar. Na hora da prova não deu outra. Tinha três partes envolvidas, tinha uma pessoa para doar, uma pessoa para receber e uma pessoa para não sei o que. Enfim, eu ia qualificar as três? Não, qualifiquei a primeira, qualifiquei a primeira, a segunda eu botei o nome entre parênteses, qualificação completa. A terceira o nome e entre parênteses, qualificação completa. Arrisquei, perder ponto? Arrisquei, eu não sabia se a banca ia adotar o mesmo critério para outra prova, mas se eu não fizesse isso, além de eu perder muito tempo, eu ia chegar ao final das minhas 60 linhas e com certeza não ia ter acabado a escritura que tinha várias pláusulas. Então, o que eu fiz? Eu corri esse risco. Deu certo, não tive desconto de pontuação por conta dessa peculiaridade. Então, é importante você ver as provas anteriores para você ver que no estilo da banca está uma coisa que pode ser que você, pode ser que não se repita na próxima prova, pode ser que se repita, mas é uma ferramenta útil para você decidir se vai usar ou não na hora H, na hora que você for enfrentar o seu julgador, que é o examinador. Entendeu? Então, é muito importante você ver as provas anteriores e ver o seu índice de erro, o seu índice de acerto e que tipo de habilidade foi exigida em cada questão. Isso é fundamental. Então, eu fiz isso com todas as provas que eu tinha nas minhas mãos e conferi com os espelhos. algumas eu iria mal, outras eu iria muito bem. Então, eu já fui para a prova com a segurança daquilo que mais ou menos ia haver em forma, em matéria de estilo. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que me ajudou demais, 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 demais. Próxima dica, encha-se de jurisprudência. Encha-se de jurisprudência. Entupa-se de jurisprudência. Você tem várias formas de fazer isso. dentro do Fórmula mesmo. O Paulo tem vários vídeos explicando jurisprudência. Vários. Veja todos. Veja várias vezes. Leia os informativos. Mas não deixe de fazer o seguinte, meu amigo. Quando você vai ler, você tem que captar os fundamentos. Não adianta só saber a conclusão. É claro que saber a conclusão ajuda muito. Ajuda muito. Só que você tem que pensar o seguinte. Como é que o examinador corrige a sua prova? Ele vai ter 300 provas para corrigir. Ele vai pegar a sua resposta e ele vai ter uma planilhinha, um espelho dizendo, e tem tal, está presente? Pontuou. Está ausente? Não pontuou. Está presente? Pontuou. Está ausente? Não pontuou. Então, meu amigo, se você souber a resposta, é claro, você vai ter o mínimo, provavelmente o mais, pontuado, efetivamente pontuado. só que se você não souber os fundamentos, você não vai pontuar integralmente. Você consegue acertar, às vezes, pegar metade da pontuação e passar na prova. Ah, para mim está bom. Beleza, meu amigo. Se para você está bom, tudo bem. Se para você está bom, pegar uma coisa difícil, está tudo bem, meu amigo. Só que isso é prova de ranqueamento. Prova de cartório é prova de ranqueamento. O que você precisa buscar? Ser extraordinário. Como é que você vai ser extraordinário? Saber uma parte da resposta. Você tem que saber tudo, meu amigo. E extrapolar. Saber tudo e extrapolar é conhecer os fundamentos pelos quais o STJ e o STF decidiram em um determinado sentido. Você precisa saber, cara. Você precisa saber, moça. Vocês têm que saber. Então, encha-se de jurisprudência. A mesma coisa que eu faço com lei, eu faço com jurisprudência. Vou ouvindo jurisprudência por carro. Vou ouvindo. Pega os vídeos do palco. Vou ouvindo. Vou ouvindo. Outra coisa é, claro, inscrever e responder. Meu amigo, você está dentro do Fórmula. Meu cara, você tem que abrir aquelas peças e fazer, meu camarada. Eu mesmo vou corrigir. Eu mesmo vou corrigir. Pau de Deus, você tem que dar um prazo para você que for entregar. Tem que dar um prazo para você que for entregar. Eu mesmo vou corrigir sua peça. Cara, você tem que fazer. Você tem que fazer. Sabe por quê? Porque na hora que você faz, você vai descobrindo seus defeitos. Ah, você que pô, não estou em dúvida. Na hora que você vê, você vê, ah, estou em dúvida aqui como é que eu faço a abertura. Será que eu boto, sai com todos quantos, será que eu boto aquele cabeçalho enorme do Vila Verde? Que é maravilhoso, meu amigo. Se você puder, se você tiver 120 linhas, como na prova de São Paulo, na prova do Rio Grande do Sul, põe aquilo lá. agora, se você tem 60, você viu aquilo no espelho de correção? Eu olhei o espelho e não vi. Eu já sabia o que fazer, meu cara. No dia da prova, eu vou botar o cabeçalho do Vila Verde? Nada! Comecei com livro, folha, termo. E botei na mesma linha, livro, folha, termo. Não perdi tempo com isso. E principalmente no espaço. E já comecei com o Saibam Quantos logo embaixo. Entendeu? Então você tem que saber manejar essas variáveis. Tem que saber manejar essas variáveis. E como é que você sabe se o espaço vai dar, se sua letra está boa, se você está sabendo fazer abertura e fechamento, meu amigo, escrevendo. E vai ter um monte de professor dizendo para você o seguinte, ai, não me preocupo com o modelo, eu não me preocupo em decorar o roteiro de como fazer. Por quê? Vai estar tudo no código de normas, meu cara. Vai, vai estar tudo no código de normas. Concordo, vai estar lá. Agora, faz isso só lá para você ver. Abre o código de normas só lá e faz uma peça no peito e na raça sem nunca ter feito antes para ver se você consegue resolver com extrema pressão de tempo. Você não vai fazer, meu amigo. Você não vai fazer. Tem que fazer antes. Que enquanto você está fazendo seus defeitos estão aparecendo sem que você está corrigindo ali. É trabalhoso? É. É chato? É. Leva tempo? Leva. Mas não tem outro jeito, meu amigo. Você tem que fazer. Então faça. Escreva. Responda. Treino em resposta. Treino em resposta. Depois até daria para a gente fazer uma outra aí para a gente discutir técnicas para responder questões que você não sabe. Que é um tema para uma outra. A gente pode deixar para uma outra oportunidade. Então vamos lá. Uma outra coisa. Marcação categorizada do código. Aí eu vou falar o que eu fiz na hora que antecedeu a minha prova em 2018. O que eu fiz na hora que antecedeu a minha prova em 2018? Eu estava já lá na... na FUMEC, que era onde foi feita a prova. Abri meu código de normas e eu tinha post-it de várias cores. Várias cores. Eu tenho um código de cores para as matérias. Por quê? Porque na hora que eu tiver que abrir meu código de normas eu já sei onde achar. Então qual é o meu critério? Eu peguei o meu código de normas e... Bom. Amarelo, notas. Então tudo que dizia a respeito da redação de peça, eu botava um post-it de amarelo. Ah, os livros não sei o que é no tabelamento de normas. Post-it de amarelo. Para eu saber qual livro eu ia usar. Ah, em todos os atos notariais será necessária a apresentação do seguinte documento. Post-it. Os requisitos para lavrar a escritura são post-it. Para lavrar a notarial, post-it. Escritura de compra e venda de imóvel urbano, post-it. Rural, post-it. RCPN. Não tinha como ser outra cor? Rosinha. Peguei o post-it de rosinha. Dá lá. RCPN, livros. Post-it. Escrituração, folha, numeração de páginas, não sei o que, se pode desmover, se não pode desmover. Post-it. Requisitos do registro de nascimento. Post-it. Casamento. Óbvio. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Post-it. RI. Botei de laranja. Tu, mesma coisa. Matrícula. Para abrir matrícula. Post-it. Registro de averbações. Post-it. Deve constar não sei o que, do registro de não sei lá o que. Pá! Você tem que saber, meu cara. Você tem que saber onde está. Você procurar na hora da prova, você não vai conseguir encontrar. Não vai conseguir encontrar, vai se embananar, vai perder tempo, já tem que saber onde está. Já tem que saber onde está. Acabou que na hora, eu fiz tudo claro, muito atropeladamente, deveria ter feito muito antes. Acabou que deu certo. Eu estava marcando a parte de notas. Bom, vai ter de notas. Já deixei o código aberto na parte de notas. Quando eu fui ver a peça, era de que? Adivinha? Em notas. Por que eu deixo a de notas aberta? Porque é a mais comum, é a mais provável de cair. Então, eu já estava com tudo mapeado. Já sabia todos os livros, já sabia todos os requisitos, já estava tudo lá. E eu já tinha treinado em casa. Eu fui aluno do Fórmula. Eu sou aluno do Fórmula, porque eu nunca deixo de estudar. Então, eu fiz as minhas peças, todas as peças do Fórmula. Eu fiz. Então, eu já estava meio que treinado e sabia exatamente onde achar as peculiaridades do Código de Norma de Minas. Então, foi o que eu fiz. Você tem que fazer essa marcação categorizada do código, categorizada segundo a especialidade da serventia. Entendeu? Bom, eu acho que... Eu não sei nem se eu coloquei mais coisa aí, de hoje, para me lembrar de mais alguma. Eu acho que não tem mais nada, né? Busquei necessitante. É. Hã? Busquei necessitante. Ah, tá. É a próxima, é a próxima, né? Vamos colocar. Vamos colocar a próxima. Então, o que você precisa buscar? Eu já até falei. Uma busca incessante de diferenciais. Meu amigo, você não pode ser um peixinho beta no aquário. Você tem que ser um tubarão, cara. Você tem que ser um tubarão. Um peixinho beta no aquário é bonito. Às vezes é só. É só. Resolve. Resolve, meu cara. Só que você tem que arrebentar. Como é que você impressiona o examinador? Você tem que buscar impressionar o examinador. Meu cara, você tem que buscar saber. Quais são aqueles detalhes que influenciam? Quais são aqueles detalhes que impressionam? Fazendo. Saiba o número da súmula. Saiba o número do precedente. Meu amigo, se tu conseguir entregar uma informação dessa, cara, você vai arrebentar. Você vai arrebentar. O cara sabe até o número. Será que esse bicho colou? O examinador vai ficar impressionado se você conseguir entregar esse tipo de dado. citação doutrinária literal. Meu amigo, tu vai decorar o livro inteiro? Claro que tu não vai decorar o livro inteiro. Mas você pode decorar alguma coisa muito relevante. Decora. Pega uma aspas de uma coisa que seja muito geral, de algum doutrinador que fala sobre a principiologia do código civil, medicidade, socialidade, operabilidade, de um jeito bacana e bonito. Ah, decora essas aspas. Vai caber em qualquer prova de direito civil. Você bota. Meu amigo, você vai ir para a instituição. Começa na página, então, o examinador vai querer sair da sua prova e querer saber quem é você. Te pedir em casamento. Entendeu? Então, você tem que buscar essas coisas. Nome dos autores que defendem cada corrente. Essa corrente aqui é defendida por fulano, ciclano e de outran. No sentido contrário, ciclano, de outran e não sei mais quem. Entendeu? Precisa saber isso. Uma outra técnica interessante é você ter uma introdução pronta para uma dissertação e para uma resposta. Então, assim, tem muitas ideias interessantes pré-prontas que às vezes você consegue aprovar. Você consegue aproveitar. Por exemplo, falar de pós-positivismo é um negócio que você consegue encaixar praticamente qualquer assunto nisso. Pós-positivismo, força normativa dos princípios, wrong-to-word, criticidade, socialidade, operabilidade, coisas assim. Você saiba, saiba essas coisas. Saiba essas coisas porque você consegue encaixar em muitas respostas, principalmente nas dissertações. saber teorias e princípios foi aquela técnica que eu falei para você. Enche-se de teorias e princípios lendo o livro buscando essas informações. Essas informações. Com o seu compilado de teorias e princípios, ainda que não seja o assunto direto e imediato da resposta, você consegue relacionar e se diferencia, meu amigo. Segundo doutrina total, a teoria disso, a teoria daquilo, meu amigo, isso aqui é uma maravilha. e outra coisa, arrisque, arrisque. E eu tenho que dizer, você tem que arriscar pelo seguinte, por medo, por medo, você acaba tendo mais perjuízo que se você não tivesse medo. E me dói na alma, fala isso, eu perdi o primeiro lugar aqui no DF, por isso eu sempre vou falar desse assunto. Perdi o primeiro lugar porque eu não quis arriscar porque eu estava meio na dúvida, vai? A dissertação da prova era sobre direito das obrigações e aí entre os itens que estavam lá, pedia-se que se falasse da teoria monista e da teoria dualista do elemento espiritual da obrigação. Então eu dissertei lindamente sobre o conceito de obrigação, sobre os elementos da obrigação, que eu sabia, a doutrina, você sabe, você tem que colocar lá porque vai mostrar que aquilo que o examinador quer. Então vamos lá, tem o elemento subjetivo, tem o elemento objetivo, tem o elemento espiritual. Nossa, esse cara sabe quais são os elementos da obrigação. Na hora de falar do elemento espiritual, eu falei que ele é o vínculo jurídico entre os sujeitos, só que a prova pedia e isso valia 0,7 que eu falasse da teoria monista e da teoria dualista do elemento espiritual. Eu falei, mas eu não estava lá com muita segurança vai de falar o que será essa teoria monista, o que será essa teoria dualista. Na minha cabeça era o seguinte, dualista é o elemento espiritual se subdivide em schuld, débito, e haftung, responsabilidade. Eu sabia até a expressão alemã, olho diferencial, eu sabia a expressão em alemão, eu ia botar lá escrito certinho e acertar. Perdi 0,7 porque eu não quis arriscar, estava com medo de não ser isso. Só que, sabe qual é a consequência para não ser isso? Era eu tirar zero no quesito, que foi o que eu tirei e não ter respondido. Então você tem que arriscar, meu cara, tem que arriscar. A consequência ia ser exatamente a mesma, perdi o primeiro lugar por causa disso. No Ceará, vai, no Ceará eu ainda diria que aconteceu a mesma coisa, que eu não tive coragem de botar o cara que era testamenteiro como testemunho, que disse que se fizesse isso na prova eu não tive coragem porque achei que não dava para fazer. E tinha, e tem doutrina para defender essa tese de respassagem. Não tive coragem de fazer, perdi um ponto. com esse ponto eu estava me primeiro no Ceará. E teria ficado também aqui no DF. Então saiba arriscar, saiba arriscar, corra seus riscos calculados, porque se você também dá um, nesse caso aí se você der seu chute errado às vezes tem desconto de ponto. Mas você tem que saber arriscar porque às vezes a consequência é só você não ganhar o ponto. Então, é uma coisa que você tem que buscar sempre. Então é isso, gente, eu acho que a gente consegue, foi uma live bastante produtiva. Achei que deu para passar uma mensagem bacana. Vou devolver a palavra aqui para o nosso mestre. Gabriel Abad, uma verdadeira aula e é por isso que eu disse que o Gabriel iria revelar algumas coisas aqui interessantíssimas. Essa aqui, por exemplo, do Control E, eu não sabia o que ele fazia, dos princípios, da teoria. Então eu falei, pô, Gabriel, traz alguma coisa diferente, porque eu e o Gabriel a gente acaba se dando muito bem porque a gente gosta de estruturar as coisas, né, Gabriel? Exatamente. Quem assistiu aqui fala, poxa, o Gabriel deve dar aula disso aí o tempo todo. Quantas vezes você já tinha dado essa aula, Gabriel? Zero, essa foi a primeira. Porque assim, eu tenho, o quê? Mais de 25 mil horas de sala de aula, então quando eu vejo alguém falando bem, transmitindo bem, com didática, com conteúdo, eu sei identificar com muita facilidade. Foi o que você fez aqui. Aliás, quem acha que o Gabriel tem que aparecer todos os dias aqui, faz um comentário aí. Gabriel, estou selecionando algumas, estou selecionando algumas perguntas aqui. Ah, tá. Fabiana, ele está perguntando, Gabriel, há quanto tempo você estuda para ter acumulado tanto conhecimento? Bom, vamos lá. o que eu acho mais importante falar, e acho que foi a ideia da mensagem toda aqui, é tão importante quanto acumular conhecimento é acumular habilidade, é você acumular treino dessas técnicas. Isso é tão mais importante quanto acumular conhecimento. Bom, esse acúmulo de conhecimento, cara, eu nem acho que é muito, eu nem acho que é muito, eu acho que já está muito aquém daquilo que a gente deve. Bom, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, e mais a gente sabe que precisa saber. Eu diria que eu estou nessa aí, bom, vamos lá, eu quando me formei, terei que falar um pouco da minha história aqui, quando eu me formei, foi em 2002, eu não sabia nada, não sabia nada, 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 e aí eu comecei a estudar para concurso nessa época. Parei, parei, porque entrei no STJ e comecei a estudar já lá, e me familiarizar com a jurisprudência já lá, e aí foi nesse período que eu comecei a estudar, quando eu me formei, para eu começar a passar em concurso mesmo, levou uns 5 anos, levou 5 anos, para passar assim, passar dentro das vagas, né, passar dentro das vagas, levou 5 anos, tomei muito tom, muito tom, muito tom, e você não precisa tomar esses tom, não precisa tomar tanto tom, porque hoje em dia, você tem o Paulo aí para ajudar a gente a aprender com muita técnica, acho que nem o Paulo sabe o poder daquilo que ele transmite, se você for olhar, por exemplo, o material gratuito do Paulo, eu acho que não devia ser gratuito, porque... Deixa eu fazer só essa intervenção aqui, você acabou de falar uma coisa que é pura verdade, no meu conjunto de hábitos, não sei se você viu o meu Instagram ontem, eu instalei um novo hábito ontem, já não sei publicamente pelo poder de refragir, que é de revisar esquemas, e isso eu vi, eu vi isso, e aí, fundamental, eu voltei para assistir os vídeos da saga do cartório de 2016, e aí Gabriel, eu falei, rapaz, por isso o Gabriel fala, o Gabriel chega ao abuso de dizer, Paulo, cara, o máquina é fera, o fórmula é fera, isso é fera, mas o que você fez na saga do cartório, e na constituição, foi uma coisa sensacional, e realmente, eu estava revendo 40 dicas de testamento em 14 minutos, a qualidade desse material gratuito, é de tal ordem, meu, eu não acho que você devia cobrar, eu não dava isso de graça não, é muito bom, cara, esse vídeo, das 40 dicas de testamento, você compila uns 4 vídeos que você deu dicas de testamento, e entregou tudo ali, meu, você viu aquilo lá, você recebeu a informação já mastigada, entendeu? Você recebeu a informação já com estratégia metacognitiva, foi objeto da, da minha exposição aqui, o que isso significa? Você recebeu o conteúdo de uma forma que você consegue responder qualquer questão, e o conteúdo entrou organizadamente na sua cabeça, por quê? Porque o pau teve um trabalhão de pegar aquilo tudo, começar e criar e te entregar maceteado, então tem muita gente que torce com o nariz para macete, meu amigo, é a melhor coisa do planeta a informação chegar daquele jeito na sua cabeça, porque na hora que você tiver que botar para fora, vai ser muito fácil, tem um exemplo para mim, é o mais emblemático, que um dia ainda vou responder alguma prova, porque um dia ainda vão perguntar, o PM faz nascentes doutrinários, ninguém faz isso, pô, os 15 princípios do registro de imóvel, ele bota 15 princípios do registro de imóvel, uma frasezinha, você consegue mandar todos, os 12 tipos de família, papai mamou o poli com a anabusa, e agora fiquei sócio do homem, eu estou querendo ver uma dissertação sobre direito de família para poder colocar todos os 12 ali, eu vou mostrar um para isso, que está absurdo, cara, absurdo, só que como o material é gratuito, eu acho que muita gente vai conseguir também mostrar isso aí, vamos fechar, eu acho que é ruim, eu vou fechar esse material, entendeu? Então assim, é muito importante você pensar nessas estratégias metacognitivas, e voltando para a pergunta, quantos anos eu estou nessa? levei 5 anos para começar a passar, e aí quando eu cheguei no meu cargo-alvo, que é uma maravilha, eu amo ser procurador do Distrito Federal, amo mesmo, nem sei se vou largar, não tenho intenção nenhuma, porque é um cargo maravilhoso, é o vale de estudar, evidentemente fiquei tratando a mesma matéria do meu dia a dia, que são licitações e contratos, completamente diferente da área que a gente está atuando aqui, mas voltei a partir de 2017, então de 2017 para cá, e não se preocupe com os anos, não foram eles que me trouxeram resultado não, foi o treino, foi a habilidade, isso aí é algo que você consegue atingir bem mais rapidamente. Só uma coisa interessante, né Gabriel, porque eu tenho um histórico longo, você também é um histórico longo, mas a gente tem, por exemplo, a Priscila tem, aquela minha aluna do Fórmula do Rio de Janeiro, a Cavala, ela é carioca, então dá para falar assim dela, a Cavala, na primeira e segunda fase que fez, tirou 8,9, porém, ela fez o dever de casa, ela foi a pessoa que até, ela tem o recorde do Fórmula, ninguém terminou o Fórmula mais rápido que ela, antes de ir lá fazendo algumas atualizações, acho que hoje ela não vai conseguir ir tão rápido o tempo, mas o que era para fazer em um mês e meio, ela fez em uma semana e meia, eu lembro que estava em Nova York, e ela, Paulo, não sei o que, eu vim tirar a dúvida, eu falei, mas dúvida de que? eu já mandei todas as peças, eu já mandei todas as peças, eu vi todos os vídeos, eu revisei, eu falei, menino, você faz o que é, você não tem laboral, você não vive, você não faz nada, mas ela estava em uma intensidade de lá de 9, 10, 11 horas, que às vezes nem precisa, mas em determinados momentos, nós também já fizemos isso, não é, a verdade é essa, e eu vejo assim, Gabriel, toda pessoa de sucesso que eu conheço, vive, não de forma permanente, mas alguns momentos de desequilíbrio, alguns momentos que você dá uma exagerada, tem que saber dar um break nisso, porque senão, eu vou rir, eu tenho um lá em casa, que me brega toda hora, eu tenho um lá em casa, eu tenho um dia 3, vai, eu tenho um dia 3, dois filhos e uma esposa, a sorte de você, vai caber, eu tenho um esposo mesmo, eu tenho um alarmes, para me avisar, quando eu estou exagerando, mas assim, acontece mesmo, às vezes a gente se desequilibra, só que o que está por trás disso, é o que é o grande segredo, o que está por trás disso, da atitude dessa aluna que o Paulo acabou de mencionar, o que está por trás disso, e o que explica todo o sucesso de qualquer pessoa, a vontade inabalável, vontade, meu amigo, se você não quer, você não vai conseguir, você tem que querer, você tem que querer ser extraordinário, se você quiser, você vai, porque se você quiser, você vai correr atrás, você vai trabalhar para o resultado chegar, e ele vai chegar, sim, foi o Einstein que disse, o sucesso, essa frase, você atribui a Einstein, não sei se é dele, não sei se não é, até que na maioria da relatividade, já dizem que não foi ele, foi o que vai caber, Gabriel, aqui na verdade, eu já aprendi uma coisa, esse é o gatinho mental do Einstein, quando você tem dúvida, ou quer convencer alguém, só fala que o Einstein falou, que o sucesso é 99% transpiração, 1% inspiração, isso aí mesmo, não tem segredo não, e por que você transpira? Porque você tem um propósito, se você não tem esse propósito, você não tem por que transpirar, comece pelo porquê, por que você vai? Porque você quer, você tem que querer muito, se você não quiser, você não vai fazer, e esse é o segredo, por isso que essa aluna conseguiu esse resultado, absolutamente extraordinário, no tempo récord, ela queria demais, a pessoa me faz outra coisa na vida, denunciou isso, queria demais, eu lembro, ela também é nossa aluna no máquina, e a primeira prova que ela fez, de primeira fase, foi em Minas Gerais, foi sozinha, primeira vez que ela viajou na vida sozinha, ela não, tem uns 21 anos, 22, eu acho, talvez um pouquinho mais, então assim, aí eu lembro que ela, na revisão, Gabriel, passou da nossa revisão, mandou muito bem, a primeira prova dela foi a de Minas, já tirou 69, no ano passado, na primeira, quem sabe que é a primeira fase, né Gabriel? tá mais a de Minas, que é dificil, aí o que que acontece, Gabriel, ela reprovou, primeiro concurso da vida, sabe de nada, inocente, tirou de 69, eu conheço gente, que estuda 5 anos, que tirou menos de 60, aí ela falou, que ia desistir, porque, estava muito difícil, estava complicado, ela pode estudar demais, eu falei, menina, porque uma pessoa com 21, 21, 20, tem todos os anos da vida, para errar, tem todos os anos da vida, tem mais, tem todo o tempo do mundo, pois é, entende? Então, aí eu falei, não, você vai fazer, aí ela foi fazer, os concursos do Sul, passou nos três concursos, sobraram, passou no Paraná, passou em Santa Catarina, passou no Rio Grande do Sul, e voltou para acertar as contas do DF, desculpa, voltou para acertar as contas em Minas Gerais, com a prova de Minas, porque, a prova de Minas gera isso, o que dá o vínculo para a gente aqui, é a Fábio Preste, nossa amiga, juíza federal, a Fábio, olha aqui, a prova aprovou em 2017, tirou 76, eu acho, mas aprovou, porque ele não fez o mínimo, numa determinada matéria, não fez o mínimo, numa determinada matéria, é a mesma coisa, fez 69, mas não fez o mínimo, numa determinada matéria, voltou e passou, ou seja, 4 aprovações em um ano, apenas uma reprovação, simplesmente arrebentou, mas é isso, vontade inabalável, vontade de ser, vontade de ser diferente, aliás, vou aproveitar que o Gabriel viu aqui, para agradecê-lo, porque, eu sempre falo muito de aprovações em primeira fase, mas tem duas aprovações, que eu acho que o Gabriel teve uma participação direta, nos meus resultados, que foi Santa Catarina, Santa Catarina, que não valeu, Santa Catarina, que não valeu, mas está valendo, vamos cortar a cena, agora eu vou, não fui fazer, agora eu vou, Gabriel, na verdade, tem duas pessoas fundamentais, nessa aprovação lá em Santa Catarina, um hater, que falou, falou que ele queria falar de mim, foi legal, e você, quando você disse, olha Paulo, leia leis estranhas, leia leis estranhas, leia leis que ninguém quer ver, e tal, ou seja, diferencial, é buscar o diferencial, então, passei, com uma determinada margem lá, em Santa Catarina, e agora, em Minas Gerais, eu tinha, duas escolhas para fazer, primeira coisa, recrouvei em 2006, recrouvei em 2007, em 2018, eu não fiz a prova, então, é quase como se fosse uma reprovação, porque eu não paguei o boleto, então, então, não paguei o boleto, não paguei o boleto, por que que foi em Minas, né, por que foi justamente em Minas, ou seja, a Minas começa o desafio ler, aquela sacanagem de você, gerar o boleto, para pagar dois dias depois só, mas enfim, aí em 2019, eu tinha as contas para acertar, e assim, aí, nós batemos um papo, antes, né Gabriel, eu liguei para o Gabriel, o que você acha que eu tenho que fazer, diferente, tal, não sei o que, e aí, o que que eu percebi, que, eu poderia escolher, aumentar a nota, para 70, 75, 80, ou passar, por que, porque o Gabriel já tinha conseguido isso no ano passado, mas eu pensei, cara, o Gabriel está melhor do que eu, então, o que que eu preciso, eu vou potencializar, eu vou fortalecer meus pontos fracos, como você falou para mim, tal, dá uma olhadinha aí, esses pontos fracos fortalece isso, e aí, na revisão, direção aí toda para isso, sabendo justamente que é um nível global, o salão está bem aprovado, e aí, é, passei, agora em Minas, e só 5% passou, eu arrisco dizer que essa prova foi mais difícil para passar do que a prova de Minas Gerais, que gerou uma loucura total, afinal de contas foram, é, só 5% da galera passou, 5% da galera passou, 5% do número de inscritos, né, é, isso, 292 pessoas, então, obviamente, né, dá uma para ir, sei lá, quase 4 mil para a segunda fase, só foi 1.292, então, foi um negócio assim, simplesmente sensacional, né, Gabriel? deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Gabriel, o Paulo Cassão está dizendo aqui que subiu 10 pontos fazendo a nossa revisão, Pois é, acho que é uma coisa que ajuda muito aí, essa revisão, Ah, Gabriel, aproveita aqui, né, que você estava fazendo a segunda fase, faltou 10 segundinhos aí, 20 segundos, porque o Gabriel é muito rápido para poder fazer revisão, então, ele chegou aí em algumas revisões minhas, em todas, em todas, né, só que eu estava percebendo que ele estava terminando as questões antes de mim, e eu tenho uma, e eu tenho um compromisso comigo que é o seguinte, é fuder todo aquele aluno que acha que estudando sozinho vai ser mais rápido que eu, só que quando, mais rápido que eu ensinando, não estudando, mas mais rápido que eu estudando, porque, porque assim, Gabriel, se eu vir aquele negócio 3, 4, 5, 10 vezes, eu tenho que conseguir passar para você, que está vindo pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, mais rápido que você propriamente, é o compromisso que eu tenho, a minha esposa viu, eu já, quando eu estava dando aula de funcional direto, eu tenho certeza que eu já refiz a minha primeira aula de funcional mais de 500 vezes, buscando justamente melhorar, buscando ser diferenciado, mas nas últimas, o Marcadamena de Minos, o Gabriel já não conseguiu tentar antes, o que mudou, o Gabriel, o que você acha que mudou a sua velocidade, porque o Paulo começou a responder muito, eu e a Fábio pediam para mim, o Paulo começou a sua velocidade, porque o que eu via, como é que eu faço, como é que eu faço, a questão para mim é revisão, a questão para mim é revisão, então eu gosto muito de fazer, largando na frente, para que eu já tenha uma resposta, na hora que o Paulo chegou na questão, então eu gosto mesmo de largar na frente, o que eu quero é revisar, na hora que ele entregar a resposta, eu quero saber se eu estava certo, ou se eu estava errado, então é porque eu acho importante isso, é você tentar e depois ter o feedback, então eu gosto de largar na frente por isso, só que na última o Paulo acelerou muito, acabou que eu não consegui abrir essa frente, abrir essa vantagem, então eu já queria logo, já terminar logo, e já sair conferindo os gabaritos, para saber o que eu tinha errado, o que eu tinha acertado, e focar sempre no que eu tinha errado. É porque assim, Gabriel, o que eu passei a entender? Falei, cara, eu não posso nivelar tão baixo, aqui na revisão vai ter pessoas que estão no nível acima, e tem pessoas que estão no nível abaixo, aí eu falei, não vai ter como equalizar, então, ou eu estou optando em nivelar por baixo, ou por cima, se eu nivelar por baixo, o pessoal que está aí embaixo vai ficar conformado, vai ficar conformado, só que no outro dia está na prova, tem a prova, se eu nivelar por cima, o pessoal vai sentir o seguinte, poxa, Paulo, bem que avisou, bem que foi mais rápido, eu estava precisando, eu falei, cara, vamos acelerar, então a gente saiu de 150 para 250 questões num único dia, foi, 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 aumentou muito. Essa pegada, além de ainda passar algumas, alguns sistemas no final da aula, aceito, jurisprudência, tal, que acabou literalmente salvando. a revisão da segunda fase do Rio Grande do Sul, você teve participação também, o parceiro da essa também, eu acho que foi muito legal, eu definitivamente, quero outras mentes pensando comigo, nessas revisões, porque é impressionante, ninguém, absolutamente ninguém, melhor do que o grupo junto. claro, eu acho que só a diferença das duas revisões, porque tem sempre esse clima de congraçamento, quando você vê, e eu já participei de revisão de outros cursos, acabei, a primeira vez que eu fui fazer uma prova, eu estava na revisão de outros cursos, fugir para a revisão do Paulo, é engraçado, é engraçado essa história, porque a revisão do outro curso, embora fosse também boa, também tivesse um conteúdo legal, estava todo mundo lá, focado, da figura do professor, todo mundo só olhando para ele, nada do Paulo, a galera interagia, e eu ganhei muita questão, eu ganhei muita questão, não foi para a revisão não, foi de conversar com colegas locais, conversar com colegas locais, ah, não, aqui em São Paulo é assim, que funciona, não sei o que, mas acontece isso, mas sabe por que isso? Porque como eu ainda faço a prova, cara, eu não consigo ser estrela, é, todo mundo ali, porque no outro dia, eu vou estar lá, sentado junto, com você, e por exemplo, eu poderia pegar o meu estado em Rondônia, que eu fiquei dos dez primeiros, e aí não faço mais prova, porque a gente dá a aula desse jeito, fiquei nas cabeças em Rondônia, fiquei nas cabeças, pronto, é isso aí, então, tem muita gente que passou, inclusive em primeiro, que não passaria agora em Minas Gerais, né, então assim, é, esse negócio de estar skin in the game, né, com a pele em risco, eu acho que é o que, permite com que a gente se aproxime mais, por exemplo, o Gabriel estava fazendo a mentoria aqui, onde é que eu estava, Gabriel? Sentadinho, escutando, e vou passar a aplicar, e, e quando o cara me passa, é, a estratégia, ele tem um problema para ele, porque provavelmente, eu vou fazer pouco por dia, mas eu vou fazer todos os dias, e mais que eu, e muita gente, mais tempo do que nós dois, pode fazer o mesmo, pode fazer o mesmo, é, realmente, isso que eu faço, e faço quando posso, e faço quando posso, eu tenho que me descasse, mas realmente, Gabriel, é, porque tem pessoas aqui, que iriam ficar, caiu o tempo, tinha dado uma travada, então, assim, tem pessoas aqui, Gabriel, que, certamente, tem, tem pessoas aqui, que iriam fazer prova, com certeza, cara, tenho certeza que algumas vidas aqui, estão sendo mudadas, né, é, porque tem pessoas aqui, cara, dá dó, né, dá pena, até hoje, tem essa história, e, e, você falou aqui, sobre o Celso Antônio, né, Gabriel, o pessoal aqui, tá perguntando sobre livros, é, é duro dizer, mas a gente fica fazendo prova, 5, 10 anos, inventa um monte de coisa, e depois descobre que, quem, memorizasse, apenas as sinopses, provavelmente, resolveria, quase tudo, eu diria assim, sinopses, e nesse concurso de cartório, eu adicionaria os, todos os diferenciais, que você colocou, porque, é, tem vários diferenciais aqui, é, porque não é passar, tem que ser ranqueado, não é passar, tem, tem vários, o concurso de cartório, é isso aí, não é só passar, tem que ranquear, tem que ir para a ponta, tem que ir para a cabeça, assim, título, sem dúvida, é, é, é fundamental, é uma pena, é fundamental, acho que, tira um pouco do brilho, tira um pouco da justiça, do jogo, mas assim, é, mas querendo ou não, se o cara mete 10 na segunda fase, 10 na prova oral, fica mais difícil, alguém tirar a prova, ou isso, você tem que torcer para a prova ser extremamente difícil, porque quando a prova vem fácil, muita gente tira 10, outra coisa que eu aprendi com o Gabriel, quando a prova vem fácil, muita gente tira 10, meu amigo, você vai se ultrapassar pelo cara que tirou 6, e tem 10 pontos de título, para você querer que seja extremamente difícil, presta atenção nesse mindset, porque isso eu aprendi com o Gabriel, é, a gente estava conversando sobre a prova do Rio Grande do Sul, que foi extremamente difícil, foi extremamente difícil da prova do Rio Grande do Sul, extremamente pesada, foi muito louca, e, e, lasca, acho que gente com 10 pontos de título, não ia conseguir tirar nem 5 naquela prova, e é isso que você tem que buscar, é isso que você tem que buscar, exato, aí, aí, todo mundo reclamando, todo mundo falando isso, falando aquilo outro, tal, aí o Gabriel falou assim, pô, pô, mas eu gostei demais, eu não estava nem gravado, eu gostei demais, falei, por quê? falei, cara, para que não ter muito título, você tem que torcer que a prova seja extremamente difícil, e aí, e aí é simples, cara, mas eu gosto de respeitar essa simplicidade, porque simplicidade, eu entendo que é a mãe da execução, e aí, eu falei, cara, eu nunca fui para uma prova de segunda fase, depois de eu ter passado várias vezes, acerta a velha, eu nunca fui para uma prova torcendo para ser difícil, e o interessante é, uma coisa óbvia, se eu estou torcendo para a prova ser difícil, automaticamente eu me preparo para uma prova difícil, se eu me preparo para uma prova, onde eu vou usar apenas os macetes, onde eu vou usar apenas o que já caiu, o que vai acontecer, até mesmo que chegou agora no jogo, vai acertar. Exatamente, exatamente, tem que querer que seja extremamente difícil, para você conseguir, ter uma chance de se diferenciar, é mais difícil se diferenciar, não é mais difícil se diferenciar, é difícil quando a prova vem fácil, aí fica difícil você se diferenciar, e aí você nasceu, está passando pelo tempo, que é um módulo da tormenta dentro do fórmula, eu faço isso aqui, nas acusações da prova oral, aí eu posso, só questão que nem eu consigo responder, se eu perguntar para mim mesmo, é porque é assim, se você está preparado para o pior, você está preparado para o mais fácil, quem pode mais, pode menos, e é isso que você tem que buscar, você tem que buscar aquilo, que ninguém consegue fazer. Foi só perguntar aqui, Gabriel, você quer o que você mentir, ou quer apenas o desafio, uma vez que você já chegou... Cara, eu me pergunto isso, todo santo dia, e a minha resposta é muito clara, eu quero sempre o desafio, a verdade é essa mesmo, você pegou bem, você conseguiu hackear a minha mente, eu sou viciado no desafio. Por isso que eu fiz a pergunta, porque isso, para eu conseguir extrair isso de você, acho que a gente teve que ter umas 5, 7 conversas. Foi. E aí, e aí eu sei que a gente vai conversando, daqui a pouco a gente faz a pergunta para o cara, um pouco mais difícil, e aí o Gabriel meio que, eu acho que hoje, mais do que propriamente você mentir, o Gabriel quer esse desafio, porque isso fez você se sentir muito mais vivo, né Gabriel? Muito mais vivo. É uma coisa que o Paulo já está falando disso, para você ter sucesso, tem que visualizar o sucesso já concretizado. Aí você pensa, como é que você visualiza o seu sucesso? Eu me visualizo daqui a 5 anos, dentro de uma serventia, arrecadando milhares, você vai estar visualizando isso. Na hora que eu paro para fazer um juiz sincero, ao meu próprio respeito, não é o que eu estou visualizando não. O que eu estou visualizando, é o meu nome lá no tubo, da lista, eu não visualizo, eu não visualizo como indicativo do meu sucesso, eu arrecadando muito, eu passei a me dizer, não, é o topo. É isso que eu visualizo, é o pódio, eu não visualizo realmente o que vem depois, eu visualizo exatamente até esse ponto. É o que eu não faço. É verdade, eu sou viciado mesmo, é um negócio do desafio. Gabriel, e você sabe que para algumas pessoas, esse tipo de mindset mudaria todo o jogo para elas? Porque o que acontece? O que eu percebi demais nesse concurso? É que as desgraças financeiras das pessoas, impedem elas de estudarem ou de adquirirem títulos, para chegar no topo, para que elas não possam ganhar muito. Cara, isso é brutal, porque assim, a forma como você se movimenta, reflete suas crenças financeiras. Exatamente. A verdade é isso. Exatamente. Então assim, eu já peguei gente falando, ai, eu não quero cartório que arrecade muito, é que não sei o que, papapá, papapá, e tal, então o Gabriel falou uma coisa aqui, que pode ajudar quem tem essas crenças financeiras de pouco merecimento. Cara, visualiza pelo menos a disputa, visualiza a disputa, visualiza o pódio, visualiza, o Gabriel passou em primeiro lugar, no vestibular da UDB, e cara, de tudo que ele já me falou em termos de aprovação, nada se compara, não são mil brindos nos olhos, que eu vi ele me contando, lembra que ele estava na churrascaria, no mil brindos do senhor. Ele falou, Paulo, eu estou em busca de repetir essa sensação, de repetir essa sensação, ele é louco, eu estou em busca, totalmente. Assim, você reviver uma alegria que foi extraordinária na sua vida, assim, e é basicamente isso que eu busco, né? Claro que você pode visualizar o sucesso de diferentes formas, N formas, a minha é essa, é a guerra intelectual em si, que me... É, guerra intelectual. É, que me... Eu me sinto vivo fazendo isso. Um bom termônico para você saber se você está feliz ou não naquilo que você está fazendo, é se você está se sentindo vivo. Meu, eu comecei a me sentir muito vivo voltando para esse negócio de briga, de moco, eu gosto desse negócio. Como não vai ficar disponível, eu vou revelar uma treta aqui, e como a Fábio é minha amiga, eu vou revelar uma aqui, nessas conversas, que o Gabriel sempre responde muito rápido e tal, não sei o que eu tenho. Aí eu já estava conversando, eu falei, caraca, Gabriel, a Fábio tinha que ter ido fazer a prova do Distrito Federal, porque, pô, ela tinha muita chance de ficar em primeiro e tal, aí ela, não, não, eu não ia deixar. Não, mas no final das contas, no final das contas, eu acho que ela ia me atropelar nessa lei. Eu ia me atropelar nessa lei. Porque pelo que o Paulo falou, ela faz prova rápida, e isso ia ser um diferencial enorme nessa prova do Beck. Mas é porque assim, na verdade, eu sempre forço para que vocês se degladiem. Eu gosto de, eu gosto de ficar como, como a plateia em Roma, vendo os gladiadores se enfrentando, sabe? Principalmente, assim, como que os cartazes, o pessoal conhecesse o nível da disputa, eles acompanhariam só para, porque é melhor que Big Brother. você está até muito louco. Você tratou do assunto vestibular, na época que eu estava no segundo grau, eu tinha uma amiga minha, hoje uma amiga. Outra juíza federal nos assistindo aqui, Renata Padilha, lá de São Paulo. Vamos dar um abraço para o Renata aí, Gabriel. Tinha uma outra, tudo bom, Renata? Dar um abraço para você também. Um abraço para você. Precelo Galvão, que é registrador em Minas Gerais. Opa! Passou muito bem lá em Minas, inclusive. Opa, então, se Deus quiser, seríamos uns colegas, né? O Paulo estava falando aqui da situação do vestibular do NB, e foi um negócio engraçado, porque eu tinha esse mesmo, esse mesmo espírito. Tinha uma pessoa que hoje, muito minha amiga, que era a Jaqueline, a gente estudava na mesma escola, e eu disputava com ela para ver quem é que ficava em primeiro lugar nos simulados lá da minha escola, né? E aí, cara, quando era ela, ficava indignada, eu estudei muito, como é que ela consegue ir, ainda melhor do que eu, ficava indignado, eu estudava muito mais. Então, aquele negócio, a disputa, e o fato de eu ter uma oponente, vamos assim dizer, hoje minha amiga, ela é uma juíza, ela é excepcionalmente inteligente, ela é excepcionalmente inteligente, e ela me puxou para cima, porque eu estudava, igual a um novo. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, a minha mãe chegava para mim e dizia, meu filho, para de estudar, já vi uma mãe dizer isso com o filho, ela dizia, para de estudar, duas e meia da manhã, tu está aí estudando. Para de estudar, ela foi me empurrando para cima, entendeu? Ela foi me empurrando para cima, então foi legal ter isso, foi legal ter isso, porque ela fez eu colocar a minha mira mais alta, então é interessante isso, você tem referências, eu também tenho as miras, eu tenho muita vontade de ser bom como fulano, ser bom como ciclano, tenho muita vontade, e aí você vai buscando, você vai buscando, então é importante, o negócio da disputa me move, é um negócio legal, para mim é legal. Eu estou lembrando aqui agora, Gabriel, porque ativou aqui algumas memórias, os momentos mais legais na faculdade, quando você falou da moça, eu lembrei que na faculdade eu gostava dessa disputazinha, e aí tinha uma amiga chamada Camila, e a gente acabava disputando nota, e tinha dia que eu ficava até duas horas estudando, da manhã, e aí eu chegava com muito sono, e aí como ela sabia que eu era o principal concorrente, então ela falou, e aí estudou? Eu falei, que nada, a minha cara estava na festa, estava fechando, ficava na bagaceira, aí eu arrebentava na prova, aí eu sacaneava ela, e ela falou assim, uai, eu fui para a festa, e você ficou estudando? E se uma mulher eu ficava maluca, e eu saí da magra, e eu saí da magra, então é, eu acho que uma pergunta interessante, é a pessoa se perguntar, o que que te move, o que que te move, é o desafio, é o leite das crianças, o que que te move? Eu particularmente gosto, de ter sucesso financeiro, porque eu lembro de algumas situações, que foram importantes para mim, eu me lembro que uma vez, eu levei meu filho do hospital, fiquei mais de seis horas, esperando para ele receber uma regulização, ou tal, ele estava com uma crise asmática, e cara, e depois o pessoal falou, que não tinha aparelho, para poder utilizar, e eu tive voltado com ele para casa, depois de ter ficado por causa da noite toda lá, naquele dia eu prometi para mim mesmo, eu falei, cara, eu, eu nunca, vou morrer pobre, eu vou trabalhar, a minha vida inteira, e eu falei assim, cara, eu brinquei comigo, falei assim, brinquei, aquela brincadeira certa, eu vou ser rico, eu vou morrer tentando, e tal, desde então, eu tenho 37 anos, comecei a trabalhar com 14, 15, e absolutamente nunca tirei férias, não estou dizendo que você não tem que tirar não, sabe, pelo menos férias de 30, 30 dias, eu nunca tirei, agora, 7 dias, 10 dias, isso eu recomendo, na verdade eu acho mais gostoso, sabe, agora, do que 30 dias seguidos, sabe, porque você faz várias vezes no ano, sabe, uma vez, cara, uma vez, tem gente que fala, não, eu estou fazendo 30 dias, eu falo, cara, porque fica igual, nova era da Globo, você sofre o ano todinho, para ter um dia, sei lá, como se fosse um saidão, então, acho que de tempos em tempos, eu acho, inclusive, que 7 semanas é o ideal, sabe, trabalha 6 semanas, no acerto, você tira ali 3, 4 dias, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou aderto dessa pegada, aliás, amanhã eu estou indo para os Estados Unidos, então, vou ficar os 10 dias lá, justamente, pensando justamente nessa pegada, né, vamos ter uma reunião lá, com o grupo de empresários, nosso Mastermind, e depois vamos aproveitar também, para dar uma passeada, na digital, tá certo, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, a Fábio falou, do Rio Grande do Sul, eu e o Gabriel, só nos lamentamos no grupo do Atos, pela falta de tempo, falta de tempo, rapaz, quando a Fábio e o Gabriel, falam de falta de tempo, você pode ter certeza, que você não iria gostar, de ter feito aquela prova, precisaria de umas duas horas a mais, para se responder, não se procurar, faltaram umas duas horas ali, realmente, faltaram muito, muito extensos, e eu acho que é um problema, que a gente vai enfrentar em Minas Gerais, não por conta da extensão da prova em si, mas é porque tem uma programação, segundo o vídeo que o Paulo, o Paulo, o Paulo, o Paulo já fez um vídeo, falando que não vai ser a estrutura da prova, eu não tinha olhado ainda, mas parece que vão ser, quatro horas só, vai ser uma peça, uma dissertação em quatro questões, meu amigo, isso é uma corrida desesperadora, e eu teria, a mesma prova de 2018, aplicada agora em 2019, eu teria tirado cinco, em vez de tirar nove vírgula três, porque não teria, efetivamente, não teria dado tempo de acabar, a maior parte das coisas, a maior parte dos pontos, eu ganhei na última hora, na última hora e me errei. Gabriel, eu tenho uma, eu tenho uma sensação, já falei isso em alguns vídeos, talvez você já tenha visto, que, para quem chega relativamente preparado, não, não bem preparado não, relativamente, cada médio, médio para baixo, inclusive, eu acho que ele chega na segunda fase, se ele nem tiver estudado, tal, não sei o que, e ele souber fazer uma boa pesquisa, na hora, ele vai tirar pelo menos cinco, eu acho que cinco pontos, geralmente, com habilidade, o cara já tem, e por isso, e por isso, que é tão relevante, prestar atenção em tempo, velocidade, por isso que os modelos, que ele te entrega no top, são importantes, e essa chuvarada, de diferenciais, aqui, a Fábia, ela não sistematiza, tão bem, quanto você, quando eu pergunto para ela, porque eu falo, Fábia, me dá dicas aí, ai, deixa eu ver, ai, deixa eu ver, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo, quando eu vou ver, ela faz tudo, ela faz tudo, e por isso, que é diferenciado, porque hoje, quando eu vi, você passando riqueza, detalhes, eu falei, cara, a Fábia, é essa loucura aí, a Fábia, se você perguntar, o Péu de Justiça, ela sabe, se você perguntar, a doutrina, ela sabe, e as vezes, ela tem consciência, que ela não sabe tudo, mas ela vai buscando detalhes, e todos os dias, a gente está no banheiro, e ele está estudando, não sabe, eu tenho cinco filhos, para quem arruma desculpa, então, diante dessas coisas, eu quero te fazer uma pergunta, que nós não programamos, qual a dica que você daria, para a segunda fase, para a segunda fase, para uma pessoa, como a Renata Padilha, que é juíza federal, mas que não tem experiência, em segunda fase, cartório, pela nossa aluna, e qual que é a dica, que você dá, para uma pessoa, que chegou agora, formou em direito, e vai fazer segunda fase, bom, então vamos lá, para uma juíza federal, que com toda certeza, enfrentou, uma prova de sentença, uma sentença penal, com 45 réus, tem que individualizar, a pena de cada um, essa pessoa consegue resolver, qualquer problema, qualquer problema, bom, deve ter muita, assim como a Fábio, muita jurisprudência, na cabeça, porque aplica, todo santo dia, uma pessoa, como ela, já está, bom, até, seria uma, uma questão, de treinar a estrutura, de peças, treinar a estrutura, de peças, basicamente, e resolver problemas concretos, envolvendo peças, envolvendo, direito civil, aplicado na prática, eu acho que, muita coisa que poderia, estar faltando, uma pessoa que já, já vem de um nível, extremamente elevado, como esse, se cai constitucional, ela vai saber, cai tributário, ela vai saber, cai processo civil, ela vai saber, porque essa pessoa, já sabe estudar, já sabe estudar, já provou que sabe, prova, todo santo dia, quando aplica o direito, no caso concreto, diz o direito, no caso concreto, ela acaba tendo o hábito, tem o hábito, de resolver problemas complexos, tem o hábito, de resolver problemas complexos, com primeta de CNJ, e tem que resolver, os problemas complexos, com uma velocidade, altíssima, então já é, já está no DNA, dessa pessoa, é uma questão, de adaptar, só, para o formato, da área notária registral, é saber fazer peça, treinar, treinar, só a parte das pessoas, olha que interessante, e vai de encontro, com o que você está falando, desculpa, eu te cortei, a Fábia, que também é a Gise Federal, falou assim, eu tenho uma dica para ela, não raciocina, como juiz, ou para peça, porque você falou, pegar estrutura, porque você traz, aquele sentido, exatamente, se você raciocinar, como juiz, na peça, bom, você acaba querendo, devolver, você acaba querendo, fazer uma marca devolutiva, você acaba, vendo, coisa que não está, a prova da segunda fase, presente do Rio de Janeiro, cara, foi uma coisa interessante, porque, não cabia dúvida, a verdade é, eu cheguei até a te mandar depois, não cabia dúvida, mas, você até olhou e falou assim, Paulo, eu acho que é duvidoso, mas assim, raciocinando como o examinador, imagina que é um controle de cartório, vai ser dúvida, e eu fiz mandato de segurança, e aí, o que que acontece, depois, com muito recurso, com muito sofrimento, consegui, não sei se eu te falei, mas, consegui que eles reconhecessem, um dos examinadores reconheceu, depois do recurso, ganhei mais pontos ainda, mas o recurso que me ajudou, foi justamente o da Fábio, e, cara, a Fábio teve uma crise de sinceridade, no recurso dela, foi uma coisa impressionante, ela falou assim, embora tudo indicasse, para que não fosse cabível dúvida, e ela explicou, por isso, por isso, por isso, pensando que se trata de um concurso, para cartório, fiz dúvida, por isso, e aí, ela fez alguns apontamentos lá, daí, a importância da sensibilidade, né, Gabriel? Sim. Eu, geralmente, sou pro examinador, faço isso, mas é que eu achei um pouco gritante, no dia, eu falei, cara, na dúvida, na dúvida, eu não ia fazer dúvida, mas na dúvida, vou mandar, o meu lado constitucionalista, pesou, eu não sou constitucionalista, é o que ela falou, é você levar, levar a sua cultura, a sua cultura, porque eu falei, cara, mandado de segurança aqui, eu encaixo, de algumas formas, e tal, até que alguns, pegaram a ideia, mas assim, pensando, cara, que tinha, inclusive, algumas impropriedades, falei, cara, ele só não soube perguntar, mas ele quer dúvida mesmo, então, acho que essa é uma sacada, muito legal, pois é, só que são detalhes grandes, né, porque, o, da carreira do Gabriel, que é procurador do DF, Gabriel, inclusive, você já estava como, procurador geral, adjunto, adjunto, cartório extraordinário, eu te sinto os quatro, eu te sinto os quatro, os quatro que saíram para cada um, você nem pergunta, esses quatro que saíram para cada um, todos extraordinários, pois é, e por que isso? cultura, a gente tem que resolver, a cultura é assim, por isso eu estou trazendo o Gabriel, bom, o Gabriel está descreve, então, eu trabalho no consultivo, na procuradoria, desde o início, então, a atividade é um pouco parecida com a magistratura, pelo seguinte, a gente tem que responder consultas, e pode ser em qualquer sentido, né, a gente não está vinculado com o mundo contencioso, a seguir uma linha específica, no consultivo a gente pode, tem mais essa liberdade de aplicar o direito, no caso concreto, então, desses colegas todos aí, quatro, todos, três foram no consultivo, os que saíram, três foram no consultivo, é engraçado, mas eles foram no consultivo, já tem essa cultura de resolver o problema, aplicar o direito e tal, então, foi uma, acho que foi uma coisa que pode ter ajudado mesmo. Tem hora que eu, eu queria que meu pai tivesse lá, por mim, fazer na prova, né, porque meu pai sempre, foi da advocacia, meio pesada, resolvendo problemas o dia todo, e eu não, sou um cara acadêmico, acostumado com esquemas. Não, o resolver do problema é conseguir, consegue. Entende? Então, assim, por isso que eu não tinha essa cultura, estou adquirindo agora, de gostar do problema, de gostar do problema, parará, parará, o Gabriel viu, o diretor começa a live, cara, tem que colocar essa cadeira no cantinho e tal, e, só que, você tem que se moldar, porque a banca não vai se moldar para você. Não vai, você tem que se moldar, claro. Aí você falou, a pessoa que está, recém-formada, qual a dica para a pessoa recém-formada, não dá tempo para você fazer isso aqui, tem um mês para a prova, dá tempo, dá tempo para você fazer isso aqui. E outra coisa, conheça o vendido código de normas, conheça o vendido código de normas, porque você vai ter que usar ele lá na hora. O código de normas, a lei 15.424, o que é a lei de emolumentos, eu acho que essa segunda abertoria, eu vou dizer sobre isso, né, o código de normas, exatamente, a marcação, aquelas coisinhas que vão dar aquele um pontinho, umas pontinhas que mudam todo o jogo. Então, acho que uma pessoa que já chegou nessa fase, mesmo também recém-formada, já é uma pessoa extraordinária. Recém-formado, tinha essa fase, eu recém-formado, meu amigo, recém-formado, não conseguia fazer nada, não conseguia fazer nada. Então, daí você vê, daí você vê. Então, acho que dá para você, ainda, faltando menos, adquirir muita, muita pagada, muita menos. Se você conseguir se disciplinar, treinar direitinho, ler jurisprudência, ler o código de normas e fazer peça na mão, você consegue, consegue ver sim. Perfeito. Então, é isso, moçada, foi um prazer estar com vocês aqui, foi simplesmente sensacional. Gabriel, foi muito legal, foi real. Eu já sabia que ia ser top, mas vocês não conseguiam me subpreender com as coisas aqui. E olha, moçada, que eu estou fazendo concurso de cartório desde setembro de 2013. E aí, eu estou sempre junto com, eu acho que, tem um amigo meu, pastor Diniz, que ele fala, esteja com os melhores. E é isso que eu busco. E mesmo estando junto com os melhores, durante esse tempo, o Gabriel ainda consegue me surpreender aqui, então, por isso que eu tenho certeza que está gerando valor para você também. Foi justamente numa dessas conversas com pessoas que performam em alto nível, que eu descobri uma sacada sobre o código de normas de São Paulo, que acabou depois, isso mesmo. Você vai ter uma orientação valor do público. De tanto que é. De tanto que essas sacadas fazem diferença. E era um negócio compactado nessa sacada. Bom dia, acho que a gente tem que deixar, não sei você, o que vocês acham, mas a gente tem que guardar pelo menos 10%. Ah, eu acho. Não, essa aí só faltou toda pelo nome, lá no canal. Só faltou. moçada, então, foi um prazer estar com você e deixe aqui o seu comentário sobre o que foi essa live para você. Gabriel, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Estou por junto. Valeu, gente. Abraço para todos.